Pela oitava vez consecutiva, desde a reabertura democrática, os cidadãos de Porto Alegre irão escolher através do voto quem irá comandar a cidade. E nesse primeiro dia de campanha eleitoral, a Rádio Gaúcha e a TV Com convidam todos para o início de um período de 94 dias de reflexão na comparação de propostas e ideia dos sete candidatos registrados e aqui presentes. Estão conosco nesta manhã candidata Manuela Dávila, do PCdoB, candidato Vamber de Lourenço, do PSDB, candidato Adão Vilaverde, candidato do Partido dos Trabalhadores, Roberto Robaina, candidato do PSOL, Érico Correia, candidato do PSTU, Jocelinha Jambuja, do PSL e José Fortunati, candidato do PDT. Ao invés dos tradicionais estúdios da rádio e TV, a nossa casa hoje é a Câmara Municipal de Porto Alegre, a casa do povo da cidade. 600 homens e mulheres disputam também neste ano uma das 36 cadeiras no plenário aqui do Palácio Aluísio Filho. Aos eleitos caberá o apoio, a crítica e a cobrança da execução das propostas que serão apresentadas a partir de agora. As regras destes debates foram acordadas entre as assessorias dos candidatos e registradas na justiça eleitoral. Neste primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si. Será um minuto para pergunta, dois minutos para resposta, um para réplica, 30 segundos para tréplica. É a ordem das perguntas. Quem faz primeiro e quem pergunta para quem foi definido em sorteio realizado nesta manhã. Realizado nesta manhã. E nós começamos o debate com a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, perguntando ao candidato Adão Vilaverde, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Hoje é um dia muito importante para a democracia, o dia de mais uma eleição. E eu quero ser prefeita porque eu acredito que é necessário continuar todas as obras que existem na nossa cidade. Mas é possível ir muito além. E eu quero ir além garantindo que a inclusão social seja a pauta da Prefeitura Municipal. Que isso seja feito com inovação, que nós cuidemos das pessoas garantindo melhorias na gestão pública. Candidato Vilaverde, nós gravamos um plenário digital numa outra emissora. E nesse programa o pré-candidato Fortunati declarou, abre aspas, vamos acabar com a demagogia populista. Segurança pública é dever do Estado, fecha aspas. E declarou também, abre aspas, guarda municipal só pode ser responsável pelo próprio municipal, fecha aspas. O senhor concorda com essa visão de segurança pública não ser responsabilidade do prefeito municipal? Bom dia, telespectadores, bom dia aos ouvintes. Parabéns, André e equipe pela iniciativa. Quero dizer que para nós é uma alegria muito grande estar aqui apresentando o meu partido, uma frente de partidos que querem voltar a governar o Paço Municipal, como fez Olívio Dutra, como fez Tarso Genro, Raul Ponte e João Verli. E estamos nos colocando nessa perspectiva. Por isso que estamos muito honrados em estar aqui. Em segundo lugar, queria dizer que me sinto preparado para esse debate. Quero ser prefeito da cidade porque quero enfrentar temas como este, temas da segurança pública, em parceria com o governo da presidenta Dilma e com o governo do governador Tarso Genro. Sim, candidato, segurança pública deve ser responsabilidade do governo municipal. Um prefeito na capital do estado do Rio Grande do Sul tem que assumir a tarefa e a responsabilidade da segurança pública. Esse tema é um tema muito sério. Ele tem que articular um conjunto de políticas com a esfera estadual e federal para fazer o enfrentamento da questão da segurança na cidade. Ele tem que usar todas as possibilidades de tecnologia, de inteligência, de conhecimento, de sala de gestão para enfrentar essa questão. Nós sabemos onde está o crime, inclusive os horários da violência na cidade de Porto Alegre. Isso precisa ser enfrentado. Portanto, essa é uma tarefa e uma responsabilidade que, em hipótese alguma, o gestor público deve renunciar. Aliás, quem quer governar Porto Alegre tem que ter a responsabilidade de assumir também o tema da segurança pública como um tema de responsabilidade do prefeito, do executivo. E eu vou assumir esse tema. Eu vou conduzir as políticas de segurança pública aqui no nosso município. E sabendo, evidentemente, que precisa de efetivo e precisa de parceria com o governo federal e com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Candidata Barola Ladari. Perfeito, Vila. Eu queria, inclusive, citar quatro exemplos de ações que nós faremos quando eu for prefeita e que não tem nenhuma relação com o governo do estado. A primeira delas, nós vamos garantir um guarda municipal em cada escola. A escola não pode ser palco da insegurança. Ela tem que ser o templo que congrega todas as crianças, independente das suas diferenças. Nós vamos garantir que os parques e praças sejam lugares seguros, de convívio social, com equipamentos para as crianças, com academias para a terceira idade. Isso chama-se segurança primária. Nós vamos garantir o cercamento eletrônico da cidade, já que Porto Alegre concentra 14% da frota de veículos e 47% dos furtos e roubos. E nós vamos também garantir que haja um monitoramento das ações da cidade com a central de controle. Por quê? Porque a tecnologia que é gerada aqui, muitas vezes, na nossa capital, precisa ser usada para garantir a segurança dos porto-alegrenses. Para mim, o problema do porto-alegrense deve ser problema da prefeita municipal. Candidato Vila Verde. De fato, nós devemos vencer a cultura da violência na cidade. Para isso, criar uma central de monitoramento. Usar o áudio e o vídeo monitoramento. Ampliar os efetivos na cidade. Utilizar também a guarda municipal nas escolas para enfrentar esse tema. Ter políticas sociais e políticas públicas dirigidas para a nossa juventude é tratar a questão da segurança pública com a seriedade e com a devida responsabilidade que ela tem e o compromisso da gestão pública municipal. Obrigado, candidato. Vamos a outra ponta. O candidato Vamber de Lourenço, do PSDB. Pergunta ao candidato Roberto Robaina, do PSOL. Em primeiro lugar, eu queria agradecer estar nesse momento espetacular para a cidade, esse momento extraordinário, esse momento muito feliz para a democracia. Eu me sinto muito feliz e muito honrado, porque eu não sou um político de carreira. Eu sou um cidadão como você. Eu sou um professor, um advogado, um homem, pai de dois filhos, que eu amo demais. Estou preocupado com a minha cidade e resolvi agora enfrentar essa batalha para mudar o rumo e a história de Porto Alegre e dar qualidade de vida para essa cidade. Nós sabemos que, para enfrentar esse problema, uma das grandes questões que nós temos é a responsabilidade fiscal. Nós reconhecemos tudo o que foi feito até agora. Foram oito anos de muitos avanços. Nós respeitamos isso. Nós não fazemos uma política de terra arrasada. Quando eu for prefeito, o cidadão jamais vai ouvir, nunca antes na história dessa cidade. Porque tudo, essa Porto Alegre que a gente se orgulha... Encaminha a pergunta, candidato. Pois não. E eu quero perguntar, isso se faz com responsabilidade fiscal. Eu quero perguntar ao candidato Robaina, como é que ele vai fazer para combater a evasão de SQE nos contatos de leasing? Porque isso gera o rumo de milhões. Obrigado, candidato Vamber. Roberto Robaina. Bom dia a todos os porto-alegrenses, a todos os gaúchos. Eu sou o Roberto Robaina, tenho 44 anos. Tenho orgulho de representar o PSOL. Sou professor e historiador. Represento aqui, nessa disputa eleitoral, um partido que tem a Luciana Genro como uma de suas lideranças, que tem uma representação na Câmara dos Vereadores que faz a diferença. Nós temos dois vereadores hoje, a Fernanda Melchiona e o Pedro Ruas, que são dois vereadores que conseguiram, por exemplo, mostrar com atos concretos como se pode fazer a diferença na política. Graças à ação desses dois vereadores, nós, esse ano, por exemplo, barramos o aumento de 75% que os vereadores queriam se autoconceder. Nós, portanto, entramos nessa disputa conscientes de que é preciso construir uma nova forma de fazer política. Uma política que combata a corrupção, que combata os privilégios dos políticos e que, portanto, tenha, sim, o critério de responsabilidade, mas um critério de responsabilidade que tenha como essência a responsabilidade social. A responsabilidade social significa, em primeiro lugar, fazer com que os recursos que hoje são destinados para grandes empresas privadas, que são destinados para o sistema financeiro, sejam destinados para o nosso Estado, para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para a cidade de Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre é uma cidade com inúmeras carências na área social e um partido que queira realmente fazer a diferença necessita alterar essa lógica e fazer com que os recursos públicos sejam destinados à população. Infelizmente, não é esse o modelo que vem sendo adotado aqui em Porto Alegre, nem tampouco no Estado e no país. Portanto, é necessário, sim, uma nova lógica de fazer política que faça com que o povo não pague mais pela crise. Candidato Voga. A minha pergunta não foi respondida em nenhum momento. Para o cidadão entender, precisamos investir e não temos dinheiro em caixa para investir. O orçamento é apertado. Os contratos de leasing, eles seguem uma lógica nefasta de evasão fiscal, porque em São Paulo nós temos paraísos fiscais que dão 2% de SSQN, enquanto o nosso é 5%. E os contratos de leasing têm empresas fantasmas lá em São Paulo que cediam esses contratos. Nós temos uma evasão imensa. Então, nós precisamos combater essa evasão para que nós possamos retomar a capacidade de investimento. É isso que o PSDB sabe fazer, isso o PSDB fez no Brasil inteiro e vai fazer em Porto Alegre a partir do ano que vem. Essa é a nossa proposta. Nós temos que criar com inteligência, com gestão eficiente, buscar esses recursos necessários para governar a cidade. Sem choradeira, sem ficar toda hora com pires em Brasília, porque a nossa federação está simplesmente destruída. Não há respeito federativo. Obrigado, candidato Roberto Robaina, 30 segundos. O candidato da Ieda Crúcios tem todo o direito de achar que esse é o tema mais importante da eleição. Para nós do PSOL, há recursos sim. É preciso, por exemplo, cortar drasticamente os cargos de confiança. Hoje, na Prefeitura de Porto Alegre, como de resto no governo do Estado e ainda mais no nível nacional, os cargos de confiança, no caso da Prefeitura, gastam mais de 100 milhões de reais ano. É mais do que os que se investem em saúde na cidade de Porto Alegre. Obrigado, candidato. Agora, Adão Vilaverde, do Partido dos Trabalhadores, pergunta a Érico Corrêa, do PSTU. Érico, queria te fazer o seguinte questionamento. Tu sabes que a questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana são questões centrais para a cidade de Porto Alegre. E é muito importante entendermos que vivemos hoje numa cidade em que o trânsito está absolutamente trancado, há uma enorme dificuldade de mobilização na cidade, o trânsito praticamente é uma questão de estresse no município de Porto Alegre, as questões referentes a deslocamento na cidade estão se tornando muito difíceis, e eu queria entender e saber qual é a abordagem que tu faz da questão da mobilidade do ponto de vista mais global, do ponto de vista mais geral. Como é que você enfrenta essas questões imediatas e como é que pensa uma solução de mobilidade urbana para a capital? Candidato Érico Corrêa. Muito bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Bom dia, André, os candidatos. Eu quero, em nome do PSTU e da Constituição Socialista, dizer para a população de Porto Alegre que o tema da mobilidade urbana, ele é um tema que volta sempre na época da eleição, a população já está acostumada a ouvir falar do metrô de Porto Alegre, uma lenda nessa cidade, que há muitos anos, sempre na época de eleição, surgem até com datas, etc. E todas as demais obras que falam que vão fazer na cidade, sempre em véspera de eleição. Depois que passa a eleição, invertem-se as prioridades e passam a fazer outras coisas, a usar os recursos para outros caminhos que não aqueles que são essenciais para a cidade. Eu quero registrar que o fundamental para que Porto Alegre tenha um trânsito que flua de uma forma mais eficiente passa pela questão do transporte público de qualidade e investimento pesado na questão do transporte público para que as pessoas possam circular dentro da cidade sem que seja cada pessoa dentro de um automóvel. Esta é uma regra da nossa cidade que tem a ver com a péssima qualidade dos ônibus, com a questão dos ônibus sempre lotados e outras coisas que acontecem no transporte público que fazem com que as pessoas não optem por esse tipo de transporte. A nossa cidade vem há muitos anos, já há algumas décadas, investindo errado nesse setor e mais ainda, a questão do metrô dá um atraso aqui de muitos anos, algumas décadas de atraso. Várias capitais desse país têm metrô e Porto Alegre tem que urgentemente tratar de construir o metrô, mas um metrô público. O metrô público é mantido pelo dinheiro público. Obrigado, candidato. Candidato Adão Vila Verde, só tem um minuto. As pessoas precisam de uma cidade para elas e não as pessoas adaptadas para a cidade. Para enfrentar o tema da questão da mobilidade na capital, nós temos que pensar em três níveis. Primeiro, os pedestres, as pessoas andando, as pessoas caminhando, as pessoas nos passeios públicos e nos espaços públicos da cidade. Em segundo lugar, nós temos que pensar a questão do transporte coletivo e como que nós qualificamos ele. Desde o transporte coletivo, que é o nosso sistema de ônibus da capital, que precisa ser qualificado, que precisa ter, inclusive, um conjunto de linhas interbairros a preço menor, que é possível fazer. A questão do metrô, a questão do aeromóvel, que é uma tecnologia local aqui, ela precisa ser incluída. Usar o Guaíba para deslocamento da região sul da cidade até o centro ou até a zona norte da cidade. A questão das ciclovias e, fundamentalmente, fazer um esforço muito grande. Há pesquisas, inclusive, nesse sentido. Se você tem um bom transporte coletivo na cidade, 80% das pessoas podem deixar o seu automóvel em casa. Obrigado, candidato Vila Verde. Candidato Érico Corrêa, o senhor tem 30 segundos. O candidato Vila Verde parece que não foi governo nessa cidade por 16 anos. O PT governou a cidade por 16 anos e pouco fez nessa área. Parece que seu partido não governa o país que não investe nessa área. A presidenta esteve aqui fazendo várias divulgações de obras, mas, na realidade, nada fazem. Fazem agora, em véspera de eleição, mas depois da eleição eles fazem outra coisa. Então, nós vamos fazer diferente nessa cidade. Obrigado, candidato. Nós estamos enfrentando, nesse momento, uma falta de luz na Câmara Municipal de Porto Alegre em razão das condições do tempo da cidade nesse instante também. Candidato Roberto Robaina, do PSOL, pergunta ao candidato Jocelyn Azambuja, do PSN. Eu quero perguntar para o senhor Jocelyn qual lhe parece a essência da proposta do seu partido para a disputa da Prefeitura Municipal. Porque nós, do PSOL, Jocelyn, temos um combate essencial, que é o combate à ideia de que os grandes empresários dominem a política. No caso aqui de Porto Alegre, para ser específico, os empresários do transporte público, os empresários privados, que há 30 anos não têm licitação, prestam um péssimo serviço, com tarifas caras. Eles, na verdade, têm um grande poder sobre os políticos da cidade. Então, a pergunta é, qual é a essência do seu combate, se for prefeito? A essência do combate do PSOL é combater os privilégios, combater a corrupção e fazer com que os recursos públicos sejam destinados ao que interessa ao público, à saúde, à educação, à segurança pública. Eu pergunto para o senhor qual é a sua proposta essencial. Candidato Jocelyn. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui com os telespectadores da TV Com, com os ouvintes da Rádio Gaúcha, de cumprimentar os colegas candidatos. Tenho certeza que vamos, a partir deste momento, que está se estabelecendo a democracia, em que há igualdade, que não há grandes nem pequenos, que todos estamos aqui exercendo aquele direito e o poder que o povo nos dá. Quero também registrar a minha satisfação como ex-vereador desta casa e, quando aqui cheguei eleito em 1992, fui recebido de uma maneira muito gentil, muito amável, por um profissional altamente qualificado, um vereador que deixa saudades a todos nós e que se tornou um grande amigo, que foi o presidente desta casa, o vereador Dilamar Machado, e hoje tenho a satisfação de estar aqui neste debate, participando, tendo como mediador, o seu filho André Machado. Nós precisamos ter uma visão, Robaino, realmente diferenciada de Porto Alegre. Acho que o prefeito tem que ter o controle total da cidade. Não é só na segurança, é na educação, é na saúde, em todas as áreas, o prefeito tem que ter este controle efetivo. Nós precisamos, e por isso o slogan da coligação PSL, PSDC, é renova Porto Alegre. Nós precisamos renovar. Nós não somos daquele pensamento que o que passaram não fizeram coisas positivas. Claro que fizeram. Todos os prefeitos, como todos os candidatos aqui, tenho certeza, têm as melhores intenções para a cidade. Mas nós temos propostas que buscam justamente construir uma nova realidade para a cidade. Nós queremos diminuir o tamanho da prefeitura. Nós estamos enfrentando uma crise no país, uma crise internacional, e o grande problema que nós temos no país, no Estado e no município, é o tamanho que esse Estado, que esse país e que esse município tem. Então nós precisamos diminuir as secretarias de governo, nós precisamos diminuir os cargos de confiança, nós precisamos diminuir esta máquina pública e prestar cada vez um melhor serviço à população. Isso que a população precisa de nós. Obrigado, candidato. Candidato Roberto Roubaix. Hoje a lógica da política é uma lógica na qual os investimentos públicos são destinados para as grandes empresas. No Brasil, essa é a lógica. Uma lógica que fez com que no início do ano a presidente Dilma cortasse 5 bilhões, esse é o recurso, 5 bilhões, somente da saúde pública, da saúde que está numa situação gravíssima, é mais do que Porto Alegre arrecada durante o ano inteiro e, apesar disso, essa lógica segue sendo defendida com muita força. No caso da eleição de Porto Alegre, tanto a candidata Manoela, quanto o candidato Vila Verde, quanto o candidato Fortunati, defendem essa lógica, esse modelo levado adiante a nível nacional. E esse é o modelo que privilegia as grandes empresas. A pergunta que teria que se fazer, e a população tem que se fazer, é, afinal de contas, por que disputam em Porto Alegre se apoia o mesmo projeto, tanto no Estado, quanto no País? Candidato Jocelyn Azambuja. De fato, Robaina, a realidade que nós temos hoje no País é extremamente perigosa. Por quê? O País não se preparou para enfrentar, realmente, este momento que nós estamos vivenciando. O tamanho do Estado é cada vez maior. O Estado, no sentido literal, União, Estado, Município, Por quê? Porque nós não queremos reduzir a participação da área política nos processos de administração pública. Então, nós queremos cada vez mais, os partidos querem cada vez mais cargos de confiança, colocar os seus cabos eleitorais, e nós temos que rever isso tudo. Obrigado. Agora é a vez do candidato Érico Correia perguntar ao candidato José Fortunati. Fortunati, um tema recorrente, eu acho que vai ser uma das marcas da campanha, é a questão da saúde. Porto Alegre, durante esse governo Fogaço e Fortunati, teve uma diminuição de quase mil leitos hospitalares, faltam medicamentos, falta atendimento, as pessoas vivem, realmente, uma situação de desespero na saúde. O governo, especialmente, tem fatos significativos na saúde, que passam por uma série de coisas, mas eu acho que um dos símbolos que a gente tem deste governo é aquela imagem daquela senhora deitada na porta do posto de saúde com as muletas atiradas no chão, chorando, porque o posto de saúde estava fechado, porque tu mandaste fechar os postos e não avisou a população. A população de Porto Alegre, nesse tema da saúde, pode esperar de ti que a saúde continue nessa situação? Candidato José Fortunati. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Rádio Gaúcha, a TV Com, por esse belo início de campanha. Nós teremos 94 dias com um intenso movimento, um intenso debate, fazendo com que possamos aprofundar propostas concretas sobre a nossa cidade. Eu faço parte de uma composição de nove partidos e me orgulho deles, mostrando a amplitude da nossa proposta, mostrando claramente que nós queremos governar para a cidade como um todo, sem exclusões, sem pragmatismo, sem realmente retirar ninguém do processo. É desta forma que nós governamos. Estamos cada vez mais governando. Orçamento participativo, conselhos municipais, ouvindo a sociedade para que a gente possa, junto com o governo, realmente tomar as melhores posições. em relação à saúde pública, tenho muita tranquilidade. O fechamento de leitos não começou neste momento. Começou há mais de 15 anos quando a saúde pública do país começou uma enorme crise. Leitos foram fechados no interior do estado, em Porto Alegre, no restante do país. Este governo está revertendo esta situação. Nós ontem estivemos na Santa Casa anunciando a reabertura de 151 leitos. No dia anterior, estivemos no Hospital Vila Nova anunciando a reabertura de 50 leitos. Antes, no Parque Belém, 42 leitos. Até o final do ano, nós estaremos reabrindo 354 leitos, devidamente organizados, com um sistema único de saúde. E até o final de 2013, nós estaremos reabrindo 1.077 novos leitos na cidade de Porto Alegre, com uma parceria governo municipal, governo estadual e governo federal. Nós estamos informatizando toda a rede. Nós criamos o imerso Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família, para atacarmos um problema concreto, que é colocarmos em cada bairro da cidade um programa Saúde da Família, a unidade que dê um atendimento adequado. Ou seja, estamos avançando. Temos muito a fazer, concordo plenamente, não se faz impasse de mágica. Por isso, quero mais quatro anos para que possamos continuar avançando. Obrigado, candidato. Érico Correio. A população de Porto Alegre não se engane. Quem não fez, não fará. A diminuição de leitos, a falta de medicamento, Fortunati e seu partido estão na base do governo Dilma, estão na base do governo Tarso e nenhum destes governos investe nem o mínimo constitucional na área da saúde. O que se vê é o desespero das pessoas nos postos de saúde, nas emergências dos hospitais, pedindo por socorro enquanto o poder público nada faz. Fortunati tem como símbolo do seu governo aquela senhora deitada na porta do posto de saúde. E Fortunati não teve, mesmo com a superexposição que teve na mídia nesses últimos meses, não teve a capacidade de ir na televisão pedir desculpas àquela senhora. Mandou um subordinado dar uma explicação, mas não foi nem mesmo pedir desculpas àquela senhora. A marca deste governo é o caos na saúde pública na nossa cidade. Candidato José Fortunati. Eu acho que nós estamos em cidades diferentes. Porque realmente aconteceu um episódio de desculpas públicas. A Rádio Gaúcha transmitiu as minhas desculpas públicas. Nós erramos. Eu sou humano e admito meus erros. Mas mais do que isso, vou em busca de soluções. Isso, para mim, é a grandeza do ser humano e a grandeza do administrador. Segundo lugar, a Constituição manda aplicar 15% do orçamento em saúde. Em Porto Alegre, nós aplicamos 21%. Então, na verdade, as pessoas precisam se informar como nós estamos investindo. Nós estamos investindo para valer na saúde pública. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Jocelyn Azambuja, que encaminha a sua pergunta à candidata Manuela Dávila. Candidata Manuela, nós, na visão que temos na coligação Renova-Porto Alegre, nós entendemos que o prefeito tem que ter o controle de fato da cidade. E vejo que nós convergimos no pensamento em relação à questão da segurança, mas existem outras questões também que são importantes. Por exemplo, na questão da segurança, hoje nós temos uma realidade que nos diz que a Brigada Militar, por exemplo, tem poucos homens na rua. Quando que o prefeito de Porto Alegre cobrou o policiamento ostensivo na rua? O conceito de bairro está totalmente errado em Porto Alegre. Que bairro tem que ter posto de saúde, bairro tem que ter delegacia de polícia, bairro tem que ter escola. Esse é o conceito. O bairro é uma minicidade. Porto Alegre não tem um posto de saúde em cada bairro. Porto Alegre não tem uma delegacia de polícia em cada bairro e isso cabe ao prefeito de Porto Alegre cobrar. E eu, como prefeito de Porto Alegre, vou cobrar. Acho que isso é fundamental que nós tenhamos esta visão. Não importa se é responsabilidade de governo estadual ou federal, isso não resolve. Obrigado, candidato. E resolve a minha posição. Candidata Manuela Dario. Juscelino, perfeita colocação. Eu costumo dizer quando vou aos bairros da cidade, quando converso com os porto-alegrenses, que para mim todos os problemas que acontecem no cenário da nossa cidade devem ser tratados como problemas do prefeito, no meu caso concreto da prefeita. Então, o tema da segurança, uma única área da segurança que é o efetivo de brigadianos, de policiais civis e as delegacias são de responsabilidade do governo estadual. A essa área eu também brinco com as pessoas. O governador me conhece pelo nome. Não conhece a dona Maria do Rubemberta, não conhece a dona Magda que trabalha no restaurante e tal, não conhece a enfermeira do Poço da Restinga. Ele conhece o prefeito da cidade. Então, quando as pessoas votam, elas escolhem o seu interlocutor junto ao governador e junto à presidenta da república. Portanto, é sim, segurança é responsabilidade do prefeito porque monitoramento, cercamento digital da cidade, iluminação de parques e praças, garantia da ocupação do espaço público, garantia de um guarda em cada escola. Pode ser feito pelo prefeito, mas mais que isso, quem pode falar com o governador e lutar pelos direitos dos porto-alegrenses sendo da base ou não? Porque a responsabilidade dele é o governador, é o prefeito. Mas eu queria, Juscelinha, além disso, falar um pouquinho sobre a saúde que também é um tema que faz com que nós sejamos violentados de um outro jeito. E eu queria dizer ao prefeito que eu não julgo que o problema do ponto facultativo no dia mais frio do ano, de muitos anos, seja um problema de desculpas. Esse é um problema da gestão na nossa saúde. É verdade, nós investimos 21%, mas nós investimos apenas 10% desse orçamento na atenção primária da saúde. Então nós investimos mal. Não é possível que se diga, inclusive porque ele já está há muitos anos na administração municipal, há quase 20 anos, que não há, sim, uma grave crise na gestão da saúde. Há problema de médicos? Há. Há problema de recursos? Há. Mas nós não informatizamos a rede, as pessoas continuam indo para as filas de madrugadas e o senhor fecha posto em dia de ponto facultativo, dia útil. Isso é crise na gestão. Candidato, Sra. A realidade da questão da segurança nos diz que, por exemplo, nós temos aprovado em Porto Alegre uma proposta minha de um pelotão IP aqui no Parque da Harmonia, ou seria, o policiamento a cavalo sendo feito nos nossos parques, na região central de Porto Alegre, como é feito nas grandes cidades do mundo inteiro, policiamento a cavalo. Até hoje nunca conseguimos efetivar esse projeto porque nunca houveram recursos. A brigada concordou, o município concordou a época, tudo foi regularizado e até hoje não se implantou o pelotão IP porque eu acho uma necessidade extremamente importante. Nós precisamos ter um gabinete de inteligência ligado ao gabinete do prefeito de Porto Alegre, com todas as polícias envolvidas nesse processo. Nós entendemos que, na questão da saúde, o fundamental é gestão. Acho que o município tem a estrutura, mas não tem uma gestão que deveria ser eficiente. Esse é o grande problema do SUS, tanto no país como aqui em Porto Alegre, é o problema de gestão. Não podem sobar 30 mil consultas porque nós não fizemos um contato com aquela pessoa que é um cidadão. Candidato Chocelin, candidata Manuela, 30 segundos. Perfeito, Chocelin. A esse gabinete integrado nós chamamos de central de controle e monitoramento. E eu tenho uma proposta que construir junto com o funcionalismo público, junto com as professoras e com os guardas municipais, que eu sou particularmente apaixonada, que é a ideia de que nós tenhamos um guarda municipal em cada escola. Por que o guarda e não o segurança terceirizado? Porque o guarda municipal constrói uma relação com aquelas pessoas, né? A educação, nós precisamos envolver comunidade, professores, e dar a sensação de segurança. Nenhuma mãe pode ir trabalhar se o filho está correndo risco dentro da escola. Obrigada, candidata. Encerrando esse bloco, o candidato do PDT, José Fortunati, pergunta ao candidato do PSDB, Vamber de Lourenço. Quando a questão da segurança realmente ganha uma especial atenção. Talvez não se queira cobrar do governo do Estado por termos metade do efetivo do brigadiano que estamos aqui. Mas Porto Alegre tem tomado iniciativas. Infelizmente, os candidatos desconhecem o centro integrado de comando que nós estamos construindo, já anunciamos, a Zero Hora já publicou. Desconhecem que nós temos guarda municipal nas escolas. Desconhecem que nós estamos colocando câmeras de vigilância em todas as escolas municipais. Desconhecem que mudamos toda a iluminação pública, isso é questão de segurança, aumentando a efetividade da segurança e reduzindo os custos. E desconhecem que nós já estamos iniciando o cercamento eletrônico de dois grandes parques, que é o Parque da Redenção e o Parque do Marinho. Qual é a sua visão sobre segurança? Porque parece muito simples, na verdade, resolver os problemas de segurança. Gostaria que o senhor abordasse o tema. Prefeito, prefeito, em primeiro lugar, como opositor nessa eleição, eu quero reconhecer o todo esforço que foi feito nos últimos oito anos na cidade, todos os avanços, apreço que as últimas gestões têm a democracia, a gestão eficiente. E, prefeito, eu entendo que há aqui uma bancada do governo do Estado e do governo federal tentando colocar panos quentes na absoluta incompetência do governo do Estado em gerir para a segurança pública. É muito fácil colocar no colo do prefeito. Então, nisso aí, nós temos que ter coragem de dizer para a população, é bem verdade que quando eu for prefeito de Porto Alegre, eu vou fazer o que tiver alcance e dentro dos limites constitucionais, que o prefeito tem que cuidar da saúde, que lhe é competência, tem que cuidar da educação, que lhe é competência. E tem que fazer aquilo que estiver ao seu alcance, monitorando a cidade. Nós precisamos, de fato, que o espaço público de Porto Alegre seja monitorado. Nós precisamos cercar os parques da cidade, eu sou a favor dessa proposta, colocar a guarda municipal, iluminar os parques e monitorar os parques. Nós precisamos fazer com que a guarda municipal cumpra a sua função constitucional que é a guarda do patrimônio público. Cidadão de Porto Alegre, guarda municipal não pode policiar. Não é papel dela. Quem insinua isso está mentindo para você. Então o papel do prefeito na segurança pública é um papel estratégico, é um papel de inteligência, é um papel de gestão dos espaços da cidade. Uma coisa que eu acho que precisa ser feita é iluminar a cidade. Porque uma cidade iluminada coíbe a ação do marginal e dá uma sensação de segurança para o cidadão. Vou dar um exemplo. À meia-noite se passa no gasômetro, as pessoas estão passeando, porque lá é um local iluminado. E nós precisamos iluminar a cidade, a cidade verde como a nossa, cheia de túneis verdes, nós precisamos iluminar essa cidade baixo para cima também. Então nós precisamos de soluções inteligentes. Porque a cidade iluminada favorece o monitoramento. Obrigado, candidato. Candidato José Fortunati. Bom, eu já estive com o governador Tarso Genro antes da sua posse, depois da sua posse, cobrando exatamente o efetivo da Brigada Militar. Nós deveríamos ter mais de 5 mil brigadianos em Porto Alegre e temos um pouco mais da metade desse efetivo. A responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preventivo é da Brigada e temos que dar a ele, valorizar a Brigada Militar. Segundo, o centro integrado de comando já está em construção. Nós baseamos exatamente na experiência do Rio de Janeiro. As pessoas podem visitar ao lado da ProSempa. Nós vamos integrar todas as secretarias, Guarda Municipal, Defesa Civil, EPTC, a SAMU, todas as secretarias com a Secretaria de Segurança que lá esteve quando eu anunciei. Vamos fazer exatamente esta relação para que em conjunto possamos monitorar a cidade. Cercamento eletrônico de parques já está acontecendo. Parque da Redenção e Parque Marinha. Ou seja, as coisas já estão acontecendo. É por isso que nós queremos avançar. Candidato Wambler de Lourenço. Perfeitamente. Temos que construir uma gestão em comunhão com o governo estadual e com o governo federal. Os três níveis federativos. Nós temos que acabar com esse grenal na política do Rio Grande do Sul. Nós temos que acabar com essa dicotomia, esse maniqueísmo. E nós temos que ter amizade cívica pensando na dignidade das pessoas e no bem comum. Nós vamos bater a porta do governo do Estado. eu tenho a absoluta convicção que o governo do Estado não vai abandonar o cidadão de Porto Alegre quando eu for prefeito. Nós vamos bater a porta do governo federal e nós vamos fazer um governo de comunhão. Obrigado, candidato. Assim nós encerramos esse primeiro bloco desse debate. Uma manhã chuvosa aqui em Porto Alegre, direto da Câmara Municipal. Rádio Gaúcha e TV Com Eleições 2012. Jornal da Câmara Municipal. 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 Obrigado.